Foi A gente não gosta Tem o logo, tem a Kombi A fila anda Por isso que é bom ter um monte de carro velho também Se tivesse só um carro novo Aí ele não estragava né O carro velho que você tá aqui Estou carregando o turbo PVC O último carreto da Paraty Trabalhou pra burro Trabalhou pra burro Estava dando indícios de cabeçote já há algum tempo Mas agora é hora de parar Já contaminou o óleo Já tá... não dá Muito ruim, tanto que eu não faço um certo Não faça isso tá, ficar desligando o carro Minha vó morreu assim Meu tio tava esquentando o carro, desligou Tia desligou a chave, doante travou Ele arrancou uma cerca, morreu minha vó e minha tia Só ficou ele Então, se você não quiser matar ninguém Ficar com remorso né Ele ficou com remorso né Quero ou não Então, não faça isso Eu faço porque Um que esse carro aqui não trava Ele não tem trava de volante Original tinha até, esse aqui não tem E dois que ele tá fritando Aqui ó Você fica... o freio ficou horrível O freio ficou igual de chevette A direção fica dura Mas... Ligar até a quarta O carro ligar e agora eu vou Não faça isso Tô fazendo porque... Eu quero, mas não faça isso Tô com um tubo PVC em cima do carro Identificado com um pano na frente e atrás E tem um cara aqui andando colado atrás de mim Depois reclama né Quarta Eu tô a... Sessenta por hora Desliguei Neutrado Chave virada Panhão ligado Sei que o freio fica bem deficitário A direção fica pesada Mas... Eu não posso freitar e deixar ele em casa ali Vai dar uns dois quilômetros E dois quilômetros ele vai fritar com certeza Ele tá construindo muita água Vou atrapalhar ele hoje Rodei Vinte quilômetros pra ele Vinte quilômetros pra ele voltar Nessa situação Necessidade né Você... Você... Você coloca suas prioridades e faz Ah, mas é gaviarra, é louco O carro não é seu, a vida não é sua A gente sabe Freia antes tá Se você estiver andando assim Porque o freio fica muito ruim Então freia... Não vai ficar pra freiar em cima não Freia antes Bem antes Eu tô freando aqui agora O carro tá a cinquenta Essa descida aqui Ele dá uns oitenta Se eu deixar ele solto Não vou deixar o carro dar oitenta Porque esse freio sem... O freio... Esse... Esse carro aqui freio a ABS do Santana Tem que só com a chave ligada E já funciona a ABS Se eu travar o freio aqui Ele... Ele aciona Dá pra sentir aqui no pedal Mas ele fica bem ruim Fica bem duro Porque o cérebro é delicado Bem... O auxílio do vácuo do motor Então... Freia antes Se precisar O pedece tem uma... Ó... Pode cair sem dar certo O pedece dá uma de suicida Passa na frente Então freia antes Botei a terceira E agora que o carro liguei Tô a 40 Tem uma barreira eletrônica aqui agora Tô a 32 Na barreira Segundinho Tem uma ladeira ali na frente Essas ladeiras me pegam, né? Porque o carro já tá esquentando Mas tá frio aqui Ele tá com... 70 graus aqui E aqui A noite tá mais fria Ó... Se parar ali na frente Eu vou desligar É certo fazer isso? Não! Não! Não é Obrigada Ó... Apagou, tive que parar Vou ter que parar aqui Eu tenho que esperar Deixar o carro ligado? Não Desligado Leva de carro pra passar Fazer o quê? Esperar Esse cara ia bater no cano Vai dar tempo Vai dar certo Tá a 80 graus Vai chegar Subido Não tem como fazer banguela Não faça banguela É arriscado Pede o freio O freio fica ruim Não Não faça banguela Se o carro é injeção eletrônica A banguela não economiza O carro engatado em frio motor Dependendo do regime de rotação Ele corta os bicos É mais econômico Ligado Não tem nada mais econômico que desligado Não compensa É uma economia que não compensa Eu vou ter que entrar de banda Que senão vai ficando o pé na rua É isso aí Ó De noite estamos aqui A água lá abaixou Como que eu sei que esse carro tá queimando? Ó Viu? Primeiro sintoma que ele começou Ele apitou a injeção lá Que é Eu tenho uma injeção programável Ele apitou uma vez Que tinha baixado a água Beleza Aí tava rasgado aqui ó Você vai perguntar o que você usa aqui Porque eu não uso termostática Eu iluminei a espangueira O carro que é mais frio Ah mas não é certo Tem termostática É certo mas Eu não uso tá? Tá bom E aí tava vazando aí Eu troquei Mas ele continuou baixando água Eu falei Cara esse carro tá consumindo água E Só que eu não tô tendo tempo de arrumar O carro Como eu digo Como eu já disse nos vídeos Eu tô mexendo com outra área Não tô tendo tempo de mexer no carro de jeito nenhum Aqui ó Ó Meu Audi Audi preto O Gol preto Tá aqui A Paraty O Logos Tá faltando a Kombi Que tá lá na casa E tá faltando o Audi do doleiro Que vai ficar lá em cima Naquela edificação Então De dia eu mostro melhor Então aqui Tá aqui ó Aí puxa a vareta aqui ó Ó Contaminada Ó Óleo com água Óleo com água não Se mistura E não lubrifica o motor Pode ter riscado o bronzinho Pode ter riscado o eixo Pode ter riscado o comando Pode Enfim Consumindo O carro começa a ficar fraco Começa a falhar Na hora da partida Isso foi gradativo Foi começando tá Eu senti que ele não tava com a performance que tinha Já começou a perder Vez ou outra na partida Ele dava uma Ficar muito em parada Ele dá uma trancada Você dá a partir do toque Como se tivesse algo estranho na câmara de combustão Água Na câmara de combustão Não é compressível É estranho Então Fazia isso No fim da história Ontem ele deu uma trancadona feia E começou a falhar Legal mesmo Eu falei bicho Agora parece que foi E realmente A junta tinha ido pro espaço Aqui eu uso a junta de papel Prensado nesse carro Esse motor eu mostrei que eu fiz ele Tem o que? Quatro anos eu acho Mas Por essas questões de vazamento Radiador e tal Vai castigando mais o motor Do que ele deveria sofrer E fora que eu tô fazendo mudança Com esse carro aqui Então ele tá sofrendo muito Carregando peso demais Então uma hora Ele vai fazer isso mesmo E como eu não tenho tempo De tirar a cabeçote Lava pra retífico Pra mexer Eu tenho que trabalhar o dia todo Meu horário tá totalmente fora da Do Da normalidade aí Não tem como eu mexer Então Nesse caso Eu vou parar ele aqui agora E vou andando logo depois Eu vou ver o que eu vou fazer aqui A princípio ele tá aqui Parado Desliguei a bateria Pra não descarregar a bateria Não perder a bateria Mas tá aí Vamos ver o que vai acontecer aí Pra frente aí É E tinha que acontecer O que O que vocês ganham com esse conteúdo no canal Que que eu perco dinheiro Alguém tem que ganhar pra alguém Alguém tem que perder pra alguém ganhar Então Eu perdi dinheiro vocês ganham Conteúdo no canal aí Me poupa dos moralismos Da Das 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 conversas fiadas Que tal Que tal Eu sei que você Na internet você fala que é tudo Que é o bom Que faz o bonito Que é super na lei Na realidade você não é bem assim Então cuida da sua vida Suas 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 críticas Sábias Não vou me acrescentar em nada Tá Já cheguei em casa Emendei Arranquei a A Pandu e a sonda Já tô aqui na área Vinhendo O bichão aí Olha quem tá ali Olha lá O áudio do Lilo lá Já estamos aqui Enchi o tanque do Logos aqui Nem mexeu o pontinho Estranho Deu 172 de álcool Tá cheio de álcool até a tampa Vim com ele andando 20 quilômetros Tô aqui dentro de Itaipu É Tá sem velocímetro Tive que vir com o Waze ligado Pra saber quando que tava Ele tá com aquele sistema de start-stop né Tirou o pé do celular Apaga Tá tenso Mas veio Mas veio Devagarzinho A gente vai mexendo com o que der tempo aí Mas eu tô achando que eu vou colocar a injeção hidratante de caneta Que eu não vou ficar mexendo com o carburador não Carburador Se buidor com vácuo Não sei como é que tá Terei que testar né Não vou ter tempo de testar isso Tava tão bom esse carro Mas aí as coisas vão perecendo né Vai usando vai perecendo Então vamos lá Ele tá fumando com o retentor A gente já trocou o retentor desse carro E esse cabeçote foi feito né Esse motor foi feito E daí Quando eu entreguei pro Libra Tem o quê? Dois anos acho Ele tava normal Depois ele começou a fumar Ele falou A gente trocou o retentor A gente botou dois jogos de retentor Ele não resolveu Então eu acho que Quando foi feito o cabeçote Afinar a haste da válvula demais Daí tem o que fazer né Porque tem dois retentores de AP Um fino e um grosso O fino é do flex Ou do flex dos injeção O grosso é desse Desse carburador Porque ele é tucho mecânico né E daí muda A espessura da haste E o assentamento Então se eu colocar um fino aqui Não tem como Ele não para lá embaixo No alojamento E se eu colocar o grosso Que é o que eu tô colocando Tá resolvendo Eu posso testar mais um jogo de retentor aí Não sei se vai dar certo não Mas Tô vendo o que eu vou fazer aqui Tô tendencioso a colocar A panadura nesse bicho aqui Chegamos até aqui Belecheza Glória a Deus Então vamos continuar E aí